Galera, todos os cargos são importantes, nós somos uma equipe, temos que representar nossos cidadãos e dar o nosso melhor, mas o presidente é o cargo mais importante da política nacional. Ele é o chefe do poder executivo, ou seja, ele administra todo o país. Assim, pode aprovar ou vetar leis que já passaram pelo Congresso, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É de responsabilidade do presidente nomear ministros que cuidam de áreas como economia, saúde, transporte, educação, além de designar ou indicar pessoas para cargos importantes da administração do país, como comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha, Procurador-Geral da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores, Presidente e Diretores do Banco Central, Ministros do Tribunal de Contas da União e Advogado-Geral da União. Ele também precisa tomar decisões estratégicas sobre a infraestrutura do Brasil, escolhendo diferentes fontes de energia, então a eólica, hidrelétrica e nuclear, por exemplo, e de transporte, rodovias, ferrovias, etc. O presidente trabalha supervisionando os ministros e acertando com eles quais são as melhores medidas para manter o país seguro e em constante evolução. Ele é também chefe de Estado, representa o Brasil no exterior, cuidando de relações com outras nações e da defesa nacional. E o que faz o senador? Você sabe? O senador, assim como o deputado federal, fiscaliza cargos superiores, como o presidente, vice-presidente, os ministros. E tem voz ativa na criação e aprovação de leis. O senador pode debater e aprovar leis que já passaram pela Câmara dos Deputados, além de aprovar o orçamento da União, decidindo o melhor jeito de aplicar o dinheiro em seu Estado. O Brasil tem 81 senadores. Já o governador... Já o governador tem algumas funções parecidas com as do presidente, mas nos limites do Estado. Ele aprova e veta leis estaduais, sempre prestando atenção se elas respeitam a Constituição Federal, que é o conjunto de leis do país. Além de ser responsável pela infraestrutura, como o transporte, e pela gestão de recursos naturais, como a água. Com seus secretários, o governador contribui para a educação, administrando escolas públicas estaduais. Contribui para a segurança, comandando as polícias civil e militar. Contribui para a saúde, fundando hospitais e centros de pesquisa e outras áreas. Para que esses serviços sejam oferecidos... Os governadores devem distribuir todo o dinheiro arrecadado nos impostos estaduais a todas as cidades do seu Estado. E buscar financiamento federal para a realização de obras. Vocês sabiam a diferença de uma função para a outra? É muito importante saber de tudo isso, até para você saber o que esperar e o que cobrar de cada cargo. Lembrando que todas essas informações eu tirei do Manual das Eleições, que está disponível no site do Joca e do Tino Econômico. Dois veículos de comunicação super confiáveis. E em breve eu trago mais vídeos. Beijo!